Eu paguei feito 32 reais no quilo de carneiro, e eu pago até se chegar a 100, que é pra mim comer, eu não doi numa camisa, uma bestada dá 300 quanto numa camisa feita uma bestada, pelo menos é que eu vou comer, comer, é que a roupa é de marca, essa aqui eu entro em qualquer lugar e saio, é vantagem, eu prefiro comer bem do que passar fome pra andar e ficar bem vestido